O Fantoni continuou com a gente aqui, que ainda no Nordeste Mineiro, um garçom foi morto a tiros dentro de um carro em Nanuque. O detalhe é que o veículo da vítima desgovernada atingiu uma academia de ginástica na praça de um bairro. Na busca pelos suspeitos do homicídio, drogas, armas e munições foram apreendidas, teve prisão de pessoas envolvidas em outros crimes também, né Fantoni? É, muito bem, Nicomédius, vamos começar aí com a questão do homicídio. O Geraldo Nogueira, ele era garçom muito conhecido, porque trabalhava num restaurante na área central da cidade, na área central de Nanuque, e ontem ele foi atacado a tiros. O boletim de ocorrência, ele não foi muito conclusivo, ele não tinha muitos detalhes a respeito. Sabe-se apenas que o garçom, que estava inclusive com o seu uniforme de trabalho, com a sua roupa de trabalho, então não foi determinado se ele tinha saído do trabalho ou se ele ia para o trabalho novamente, mas ele parou próximo à casa de uma pessoa e em seguida foi alvejado com disparos de arma de fogo. E o carro prosseguiu na rua desgovernado até que ele subiu em uma calçada e bateu contra equipamentos de uma academia de ginástica. É aquela academia de ginástica, aqueles equipamentos que ficam na praça para que as pessoas possam fazer as suas atividades. Então ele só parou. O que chamou a atenção também das pessoas, além da vítima de 36 anos, garçom, que problema teria uma pessoa como essa? É que ele ficou caído do lado direito do veículo, como se fosse o passageiro. Não, ele era o motorista. É que em função da situação, ele caiu para o lado direito e ficou na posição do banco do passageiro. Mas era ele que dirigia o carro, estava sozinho. E foram encontradas cápsulas 9 milímetros, possivelmente a arma utilizada para tirar a vida do Geraldo Nogueira, o garçom. E aí vem os levantamentos, o que aconteceu, por que alguém teria interesse em matar o garçom. Há uma informação que consta, a informação inicial é que ele fazia uso de substância entorpecente. Uma possibilidade? Sim. A polícia não descarta outras. Agora a polícia vai fazer os levantamentos para saber quem e por que alguém teria interesse. Parece que ele teve, há uma informação de que ele teve uma discussão verbal, um atrito verbal com pessoas momentos antes de ser atacado. Mas o relatório da polícia, a polícia não deu detalhes. Quem teria tirado? É de dia com sol quente, então vamos contar, Nicomedes, com o Disque Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia a esclarecer esse crime o mais breve possível. O detalhe é que a polícia militar imediatamente começa a fazer buscas. E aí, nessas buscas, você procura o seu foco, que são o autor ou autores da morte do Geraldo, e acaba prendendo numa casa onde havia suspeita de tráfico de drogas. A polícia encontrou uma pistola, calibre 380, um revólver, munição, drogas, e conseguiu prender pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Isso ainda no município de Nanu, que é próximo à área central da cidade. E também na periferia, na zona rural, porque aí aqueles chamam de plano de cerco e bloqueio, as atividades lá na comunidade de Vila Pereira, a polícia recebeu informação de que havia um cidadão envolvido na prática de furto e que estaria em um determinado local. Os militares foram até o local, conseguiram localizar o suspeito que foi preso, encontraram com ele um eletrodoméstico, que ele havia subtraído de alguém recentemente, e ainda uma arma de fogo e também balança de precisão. Todo esse material foi levado para a delegacia. Para por aí? Não. A polícia continua na rua e espera realmente aquela parceria. Disque Denúncia 181. Foi graças ao Disque Denúncia que a polícia conseguiu realizar essas duas ações que, infelizmente, não chegaram a identificar ou levar até os suspeitos por esse crime de homicídio do Geraldo Nogueira, do garçom Geraldo Nogueira. Mas a polícia militar vai conseguir e, quem sabe, semana que vem, Nicomedes, nós vamos trazer aqui no Balanço Geral já a resposta em relação a esse crime. Certo, Fantoni, você falou sobre o 181, Disque Denúncia, que está na tela aí. Coloca o Curió para cantar aí, viu, Gabigol? O 190 também, você pode... Lembrando que o 181, a fala da pessoa vai cair numa central, e essa central que vai distribuir depois para a regional competente. No 190 você vai falar direto com a polícia da sua região aí, né? Sempre tem alguém que vê e tem também circuito de vigilância, né, Fantoni? Que pode captar aí o movimento de carro, o movimento de moto, quem é que tenha feito esse disparo. E na imagem ficou clara aí a explicação do Fantoni, essa imagem especificamente, Jairão, ó. Que as pernas da vítima estão lá do lado, como se estivesse dirigindo, né? E após ser alvejado, perdeu o controle do carro, o carro bateu numa academia, o carro mudou de posição, e aí o corpo foi projetado, então, maneira que ficou dessa forma aí, ó. Claro, a nossa imagem está desfocada aí, porque a gente não está aqui querendo expor a vítima, nem seus familiares. Essa é a imagem que todo mundo queria que continuasse vivo na memória, né? Sorriso dele aí, né? Obrigado, Fantoni e Peço. Daqui a pouquinho você está de volta aqui.